Bom dia, família amada, na paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou Marli Regiane, iniciando mais um Devocional nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso Devocional, que tem por título, um Salmo de Davi. Antes de entrarmos na palavra, vamos orar ao Senhor. Senhor, querido e amado Deus, graças te dou, Senhor, aleluias, por mais esse instante, Pai, na Tua presença. Eu venho pedir que o Senhor abençoa este Devocional, que o Senhor abençoa cada um nesta manhã, Senhor. Que o Senhor venha falar em cada coração, Pai. Vai nos dando o entendimento da Tua Palavra, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. A nossa leitura é no Livro de Salmos, capítulo 23, versículos 1 ao 6. Pegue sua Bíblia e vamos fazer a leitura juntos. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Vamos, então, refletir nesta passagem do Salmo de Davi. Você tem dificuldade em acreditar que Deus te ama e cuida de você? Se sim, você não está sozinho. Muitos cristãos lutam com esse sentimento porque não conseguem imaginar o Senhor em toda a sua glória e majestade, se interessando por pessoas como eles. Talvez eles se sintam indignos da atenção de Deus. Ou pensam que Ele está muito ocupado governando o universo inteiro. Ou que existem coisas mais importantes para Ele do que os detalhes de suas vidas. Davi descreveu o cuidado amoroso de Deus neste Salmo. No primeiro versículo, ele identifica o Senhor como meu pastor. Jesus não é qualquer pastor, mas um pastor pessoal. Jesus veio ao mundo e Ele se apresenta como o bom pastor. Estamos falando de ter um relacionamento próximo. Somos suas ovelhas e podemos ter certeza de seu cuidado por nós, porque Ele deu a vida por suas ovelhas. Cada versículo do Salmo 23 descreve como Deus demonstra seu terno cuidado por nós. Ele é um pastor que provê pelas necessidades de suas ovelhas. Deus sabe exatamente do que precisamos e garante que não nos falte nada. Podemos confiar que Ele suprirá todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ele nos guia pelas veredas da justiça. E mesmo quando andarmos por um vale de trevas e morte, não devemos temer perigo algum, porque Ele está conosco. E embora possamos nos perder ou desviar de vez em quando, quando o versículo 6 nos traz boas novas, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Quando nos afastamos, Ele não nos deixa perdidos, mas vai até nós e nos conduz de volta. O Senhor não deixa de nos oferecer um lugar seguro. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Considerando tudo o que lemos sobre o Senhor hoje, é fácil ver que Ele foi chamado de bom pastor. Sim, o Senhor Jesus é o nosso pastor. E Ele deseja que Sua voz seja ouvida em todas as áreas de nossas vidas. Deixa Ele te guiar pelo caminho certo. Ouça a voz do bom pastor e segue-o. Confia no Senhor e entregue-se a Ele. Vamos orar para encerrar a nossa reflexão de hoje. Querido e amado Deus, me coloco aqui na Tua presença mais uma vez, Senhor. Aleluia, afirmando, Senhor, que o Senhor é o meu bom pastor. Guia-me, Senhor, pelo caminho seguro, pelo caminho bom, Pai. Que eu venha ser obediente a Ti, ouvir a Tua palavra, Senhor, e obedecer a Tua voz. Aleluia, ó Deus Santo, ó Deus amado. Vai abençoando a cada um, Senhor, que está realizando este devocional comigo. Vai falando em cada coração, toca, Senhor, visita cada um nesta manhã. Abençoa nossas vidas, abençoa o nosso dia, Pai. E fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Obrigada pela Tua presença aqui neste devocional. Que Deus abençoe grandemente a Tua vida e o Teu dia. Amém? Peço que você não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para o YouTube mostrar este vídeo para outras pessoas. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho em todas. Para você poder receber todos os vídeos que eu posto aqui. Amém? Os devocionais, as orações, palavra, enfim. Fiquei na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração.